Há 16 anos na história da sua vida. Há 16 anos os seus olhos no mundo. Há 16 anos consecutivos. A liderar. É assim desde o primeiro dia de emissão. Em 2016, a Cicnotícias voltou a ser o canal informativo mais visto em Portugal. Com o crescimento acima dos 10%. Quando a notícia acontece, é aqui que nos encontramos. Cicnotícias, informação e nada mais. Obrigado pela sua preferência.